Bem galera, vamos agora dar prosseguimento a nossa gameplay Esse daqui ainda não está disponível, essa é a novidade que tem no Banjo Toy Então nós pegamos essa clássica bota que já vem do jogo anterior Pisamos aqui rapidinho para fazer isso Então ela nos ajuda a andar sobre as águas, essa é a vantagem dela É um milagre da ciência, uma bota que te permite andar sobre a água Então fazendo isso você consegue pegar um grande atado e poupa tempo Então é bom, e aqui nós temos o nosso primeiro Dig Primeiro porque nós vamos pegar já o outro, deixa eu ver Só ajustar Certinho Aqui nós temos um labirinto Que eu vou tentar fazer certinho Tentar Se eu estiver bem certo é aqui Não Errado Nossa gente, eu detesto essa parte por causa disso Entra aí Entra aí Não tem nada aqui Não tem nada aqui Toda vez esse caminho me tola E Volta Volta, 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 volta Volta, volta, volta Ali ó Aguenta só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Nossa gente Foi por um triz agora Foi por um triz agora Certo, agora eu vou tentar voltar Certo, agora eu vou tentar voltar Pelo mesmo caminho que nós Entramos Porque não tem uma outra saída por enquanto E Deixa eu botar aqui rapidinho Porque Fiz besteira Eu tenho que ter bastante fôlego Porque vai que eu morro aqui Exatamente Exatamente Seu Indiota Tô falando que ele é muito efetivo esse golpe Tô falando que ele é muito efetivo esse golpe Tô falando que ele é muito efetivo esse golpe Eu não sei se é que eu posso Posso Só que não tem necessidade Então aqui eu vou pegar umas notas musicais Onde são elas? Ali A nota maior né E agora eu vou Pegar uma página né Onde é que tá a subida ''Tudo'' ''Montando'' Olha, que trouxa, gente Essa não vai ficar assim, não, tá? Que negócio idiota Então saímos aqui, certinho? Vamos deixar o nosso primeiro ponto de status aqui, ó Deixa eu ver se já está disponível vir aqui Não Certinho E aqui, ó É o que permite a gente pegar Esse gig ali Então, esse gig nós não pegamos nesse momento Agora eu vou dar uma passeada por aqui, gente Nessa trilha de trem Em busca de um díndio Tudo bem? Ele está num túnel desse aqui Mas tem dois, né? Bem, e já que eu cheguei aqui Vamos pegar E fazer isso Eu sempre gosto de ter todas as conexões possíveis, né? Certinho Certinho Então agora eu vou Para esse lado que eu acho que é aqui, ó Que ele está Ó Já estou ouvindo a subiu Olha aqui, ó O Díndio Rosa E eu vou por aqui mesmo, certo? Para pegar mais algumas notinhas Coloco, não subiu Um aqui Praticamente eu acho que não sei se eu já peguei tudo Opa 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 Esse é um movimento muito importante e necessário, né? Para nós Então 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 Para uma olhada Como é que eu estou aqui no totais 80 de 100 Faltam algumas Não, não peguei nem um favo de mel ainda, certo? Vai ter um momento certo ainda Não chegou Esse momento E aí O que vocês fazem, né? Seria esse movimento que nós acabamos de ganhar, ó Então Primeiro favo de mel Eu estava falando de favo de mel, né? Apareceu agora Boa 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 vamos com o próximo nesse momento só quero deixar os pontos de teleporte ativados vamos para a entrada tem muita coisa ainda a ser feita como eu sempre falo é o último ponto eu vou ter que seguir essa trilha de novo vou ter que seguir oi 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 Cadê o negócio? Caramba! O negócio é longe, hein? Depois nós vamos andar essa trilha inteira só aqui em um carrinho, né? Para ter duas corridas, né? Beleza, achei! E vamos pegar um díndio! O díndio verde! Certinho! Então com isso agora vamos para o mumbo! Agora que eu peguei os dois locais que ele precisa, né? Vamos lá! 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 Beleza Opa Então agora é a levitação se eu estiver bem certo Nesse daqui, o poder Então Próximo da estação de trem, é o primeiro local que nós iremos Porque aqui nós vamos restaurar o chefe que eles vão enfrentar O chefe é o trem, que depois vira nosso super parceiro Levitação Bem simples, não tem muito erro Acabou 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 Olha o que acontece Beleza É aqui agora o próximo ponto Ele precisa levantar esta pedra gigante aqui Olha o que acontece Gente O que o O Jumbo Acabou Nesta fase Tudo bem É exatamente isso E mais nada O que acontece Eu tenho quantas? Doze O que é isso? O que é isso? O que é isso? carry Daniel Certinho Agora Vamos enfrentar esse chefe aqui Que por sinal não é um chefe difícil É bem fácil Principalmente pelo que eu tenho Como já estou com o ovo granada Você teria a opção de não ter pego o ovo granada Por isso que eu gosto de adiantar o ovo granada Por isso Com ele fica muito mais fácil Talvez seja um gig Nós queremos usar o seu trem E aqui tem aquilo A luta tem que ser rápida Porque nós estamos no meio do fogo E vai começar a usar o oxigênio deles Então beleza Com dois Já cai um braço Se fosse pelo outro método Iria ser mais Lento Pronto Tá louco Beleza Falta pouco Como eu falei Olha como é rápido O primeiro chefe Parece ser Deveria vir Depois Porque Esse daqui É bem mais fácil Então Como a gente Derrotou ele Temos direito Agora Andar no trem dele E agora Temos direito Também A ficar aqui O tempo Que a gente Bem quiser Sem Sem morrer Então beleza Vou sair daqui Agora Porque dá tempo De pegar mais um Gig Porque Depois desse Gig Aqui Eu acho que Eu vou voltar lá Pro primeiro mundo Certo Porque agora Está liberado O gig Que eu não consegui Pegar Então O que eu pretendo Pegar É o da pedra Que eu usei O Mungo Jumbo Já Exatamente Para isso Foi para isso Que eu peguei ele Aqui só tem que Tomar um pouquinho De cuidado Com essa esteira Oxi Ô louco Fui devidamente Esmagado Só isso A pedra Agora vai quebrar E nós vamos Buscar os pedaços Desse gig Que é bem fácil Só que aqui é assim Ou você escolhe a esteira Andando Ou você escolhe Os negócios Estão se amassando Qual o pior Sei lá Tudo a mesma coisa Ó Destruiu a pedra inteira E não se quebrou Ó Então nós temos que pegar Os pedacinhos Desse gig Para dar São três pedaços Para dar um gig Completo Eu gosto de fazer assim Porque Andando É mais embaçado Certinho Que aí nós podemos Concluir Esse gig Primeiro Segundo E terceiro Tudo bem Agora vou voltar Lá para a entrada Certinho E pretendo fazer Algumas coisinhas Né gente Vamos pegar O Jinjo Que está preso Aqui ó É o Jinjo Preto Um deles Né E como Eu peguei Já estou com Três favos de mel Já não vou perder Tempo não Já vou Eu estou com quatro Aliás Tenho mais Do que o O necessário Então vamos Já sei Dessa história Para uma Sim Claro que eu quero O próximo Agora é cinco Tá Beleza Agora eu preciso De cinco Mas está bom Está ótimo Assim E é isso Gente Eu vou encerrando Por aqui Se você gostar Do vídeo Deixe seu like Se inscreva No canal Isso ajuda muito Comente aí E nos encontramos Com a próxima Parte Falou